Porque o Brasil é o Brasil, não pode comparar Na Europa foi muito diferente E sobre isso eu ainda tenho medo de falar a verdade E depois eu encontrei a arte brasileira E os brasileiros foram tão engraçados sempre Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português Mas você já estava pensando Por que essa Russinha estuda português? E hoje eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo Assiste até o final Só antes de começar a única coisa Inscreva-se no canal, ative o sininho E vamos encontrar nos próximos vídeos também Tudo isso é muito louco Não sei até como começar Mas então, para começar eu nunca tinha talento com as línguas Só aqui no Brasil eu descobri isso Por causa dos brasileiros e com a ajuda dos brasileiros Eu falava só russo, um pouco ucraniano e inglês Para viagens, para trabalho, para trabalhar fora Para qualquer experiência não é na Rússia Só inglês foi tipo normal Eu já tinha experiência para morar e trabalhar nos outros países Mas na Europa só E lá, com minha experiência Eu nunca estava precisando nenhuma língua local Eu estava aprendendo só como falar obrigada ou boa noite na língua local Mas não porque precisava Porque, porque, porque eu sou querida Não sei Fazer alguma coisa mais querida para as pessoas locais, né? E fala sério, gente Eu nunca precisava Tipo, o inglês foi normal para trabalhar, morar, fazer compras E eu até não tinha interesse Tipo, sim, eu conheço duas, três, quatro palavras E tudo bom, tudo joia, normal E depois aconteceu o Brasil Eu ganhei trabalho aqui E eu estava tão curiosa Tipo, nossa, isso não é só alguma Europa Que eu já, tipo, conheço E muito aperto toda a minha vida Esse é o Brasil Outro mundo Outro lado do mundo Literalmente Como eu posso perder essa oportunidade Eu estava tão curiosa Eu lembro quando eu era criança Essas histórias das novelas brasileiras Essas mitos sobre a vida no Brasil Eu estava tão curiosa País do sol Eu quero ver isso E eu saí E no começo, gente Eu paguei muitos micos Porque eu cheguei e falava só inglês Porque minha trabalha foi como inglês Eu trabalhei como tradutora do inglês para o russo E aconteceu assim Que a minha empresa foi também americana Todo mundo falava inglês O chefe principal Só inglês Só um pouco português Os colegas principalmente Também falaram só inglês Sim, basicamente Porque a maioria dos colegas Foi também os gringos Eles também foram tradutoras Que traduziam da língua do inglês Para a língua dele nativa Então só os colegas Quem eram os brasileiros Eles às vezes Entre os deles falaram português Mas não nas reuniões Nas todos os tempos No trabalho No almoço Em geral foi só inglês E como eu trabalhei lá Bastante, muito Eu quase não tinha tempo livre Nas outros lugares Tipo, todo meu tempo Foi quase nesse círculo Dos meus colegas Quem falaram inglês E a gente Tipo, automaticamente Falaram inglês Então toda semana Eu estava trabalhando No final de semana Descansando E, na verdade Muito honestamente Vou falar que Eu até não tinha tempo E, tipo, espaço Na minha cabeça Para pensar Sobre mais uma Outra língua Porque tinha bastante trabalho E não tinha bastante Tempo livre Até para mim Para minhas coisas Mas depois Alguma coisa Começou Mudar A minha vida E depois Eu comecei Me sentir Diferente Aqui no Brasil E eu nunca senti Isso antes Em outros países Sério Eu me senti Como eu não moro No Brasil Não vivo no Brasil Como eu aqui Só estou Tipo, para sair Como eu sou Tipo, visitante Visitante Eu me não senti Como a parte De alguma festa Por exemplo Onde a maioria Falar português Eu me não senti A uma parceira Para alguma Cinema Para algum teatro Para qualquer show Concerto Lá 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 Porque Eu não falava português Para mim Tudo isso Foi Tipo Não é proibido Mas Como eu posso Te explicar Tipo Bloqueado Porque eu não entendo O que eu vou fazer lá Tipo assim Se isso é música Eu poderia ir para ouvir Mas teatro Livros Ou filmes Para mim Foi tipo Alguma área escura Eu não poderia entender Nada E eu comecei Me senti Mal Que eu Tipo Não posso Entrar No país Completamente Eu estou Como Tipo Fico Na entrada E tipo Como uma Visitante Tímida Gente O que você está fazendo Lá Posso entrar Na sua festa Por favor E acho Que eu estou Pronta Para falar Que a arte Principal Que existe No Brasil Que realmente Ganhou Meu coração É música Porque sim Tem muitas Coisas Muitas coisas Legais Mas para mim Número um É música E eu entendo Perfeitamente Que para Realmente Sentir Conexão Paralheiramente Gostar Alguma música Muito bom Entender Sobre o que Eles cantam Sobre o que Eles falam Qual sentido E eu acho Que aqui Eu já comecei Entender Traduzir E eu fiquei Curiosa Então um ano Depois de ficar No Brasil Eu comecei A aprender Língua Realmente Eu estava Procurando Professor Ou professora Realmente Quem fala Português Brasileiro Ou brasileiro Que vai me Explicar Tudo Jeitinho Brasileiro Todas Gírias Todas Essas Expressões Significados Porque Acho Que com Um professor Russo Poderia ser Mais Simples Mas Ele não Vai Saber Os detalhes Sobre Turba Da Mônica Ou Alguns Significados Algumas Letras Do Lígia Urbana Ou Algumas Coisas Sobre Sobre Raul Seixas Algum Núances Isso Tudo É Alma Brasileira Tipo Realmente Eu queria Pegar Ganhar Esses Conhecimentos Do Brasileiro E o que você acha Foi complicado Sim Foi Não É Simples Total Aqui tem vídeo sobre minha experiência com algumas tarefas de casa e como eu me confundi muitas vezes assisto depois Porque eu estava pensando que eu não quero ficar mais visitante Eu quero realmente entrar na festa e ficar lá e me sentir como em casa E aqui me ajudou incrívelmente meu canal Aqui eu comecei a gravar os vídeos em português No começo foi um inferno Vocês podem chegar meus vídeos um pouco antes que tem mais tempo Lá eu às vezes estava falando tipo Mas eu decidi que eu preciso mudar meu círculo onde eu falava só inglês Para o círculo dos seguidores Ou brasileiros, brasileiras E falar mais com as pessoas em português Tentar ficar não tímida Na verdade eu preciso falar secreto que eu ainda tenho algumas dificuldades e às vezes tenho medo Eu estou pensando antes de falar Mas eu vou continuar Então tá Eu tinha ótima professora brasileira Mas no mesmo tempo preciso falar que eu tinha muitos professores brasileiros Porque todos vocês me ajudaram muito Eu lembro que nos comentários, nos lives Pessoas me falaram como pronunciar certo, falar certo Isso ajudou muito Porque você sabe, existem alguns países onde você quer mostrar amizade Você tenta falar alguma coisa na língua local E as pessoas te vão responder Você fala um pouco errado Vamos mudar para inglês Para você vai ser mais simples Isso eu adeiava E como foi legal que no Brasil ninguém nunca me falou assim Nunca, realmente Tipo pessoas me motivaram muito e sempre falaram sim, sim, tudo bom, tudo ótimo Você vai ganhar, tudo vai ser bom E eu me comecei sentir confiante Eu recebi algumas mensagens no Instagram dos russos Quem também aprendem português do Brasil Mas eu não conheço eles pessoalmente E eles me perguntam Olga, às vezes você fala errado Mas você continua a falar Como você faz isso? O que te ajuda? E eu sempre respondo Que eu tenho um pequeno secreto Chamado brasileiros Porque os brasileiros vão dar tanto apoio Que você vai conseguir falar Sem problemas E agora, nesses dias Eu não consigo imaginar Alguém gostando Tenho interesse pelo Brasil Ou morando no Brasil E não falando Ou não aprendendo português Sim, é claro que todo mundo Aprende no próprio tempo No próprio ritmo Mas Isso é tal grande parte Tipo, realmente Eu quero desejar para todos Não ter medo e continuar Porque Se você não entende Ou você não entende Ajeitinho brasileiro Ajeitinho brasileiro É a vida no Brasil Sério, gente Especialmente A música A música Eu sei que tem pessoas Que aprendem Por causa dos novelas Ou filmes No meu caso É música E isso é assim mesmo Tem países no mundo Onde você pode morar Só com o inglês Não tem problemas Mas Com o Brasil Não funciona Assim O Brasil Não tem que comparar Você vai perder muito Se você não vai entender O português Se você mora no Brasil E não fala português Como você vai entender O que é falar Se no seu caminho Vai aparecer Thomas Tocando Ou cuca Ou alguma coisa assim Melhor saber essas coisas Eu acho que na cada país Língua local Tem próprio papel No Brasil Língua local É a vida Sério Não é mínimo É realmente vida Fala nos comentários O que você acha Sobre tudo isso Deixa like E vamos escolher o próximo vídeo Que vai você assistir Agora Tem uma aqui E vamos encontrar No próximo Beijo no coração Gente Tchau 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 Tchau